Oi galera, tudo bom com vocês? Como vocês gostaram muito daquele vídeo que eu reagi aos meus meus skills privados Que eu mostrei os meus skills que eu jamais postaria Hoje eu vim fazer a parte 2 deles E esses meus skills aqui também tão super, super, super vergonhosos Então por menos já tem que deixar seu like, bastante like nesse vídeo E já vem fazer parte da nossa galera que agora a gente ama a 6 milhões de ajuda Então vem se inscrevendo no meu canal, gente Só descer um pouquinho a tela que vai ter um botão vermelho Clica no aplicativo e pronto, você já é inscrito E agora se você quer assistir, vem comigo E se vocês quiserem mais vídeos assim Deixa eu deixar muito like, como eu falei no início do vídeo Porque eu digo que vocês amaram a parte 1 Se vocês amaram essa parte, eu posso trazer a parte 3 Pra vocês amarem a parte 3, pra vocês amarem a parte 4 Pra vocês amarem a parte 5, porque eu tenho muitos privados Verdade pra mostrar pra vocês Mas então vamos começar Não saia desse vídeo, porque o primeiro privado é muito milhante Sério, é muito milhante mesmo É da Rafa, e vocês sabem que a Rafa, ela tem meus skills Eu fico muito inveja da Rafa Porque a Rafa, eu tenho muitos musicles Eu tenho uns 300 musicles E tenho 3 destaques E tenho 3 destaques A Rafa com 4 musicles E pouquíssimos fãs, tem 2 destaques Gente, eu fico pensando, como? Como? É um vídeo dela fazendo recalcada Tipo, uma beleza, vamos lá Esse vídeo da Rafa não está bom Então, vamos lá Deixa eu pôr ele aqui Aqui na tela A cara da Rafa ali atrás da câmera é melhor Ela tá tipo assim, meu Deus, não mostrei isso Pelo amor de Deus Sério, gente Esse vídeo é muito engraçado Porque primeiro, a Rafa não sabe dançar a cintura Nem eu, queria deixar bem claro Que a gente fica assim, fica nem uma minhoca Tentando dançar E esse vídeo aqui também tem que dançar Porque tá totalmente fora do ritmo Eu tento ficar no ritmo Eu fico no ritmo Eu me mexo no ritmo Mas a Rafa tava tudo super fora do ritmo Ela não conseguiu Ficou muito engraçado Sem falar da blusa amarrada Tá assim, na minha opinião ficou muito engraçado E vamos para o próximo Hummm Esse próximo é um bem Bem, 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 bem Só vai pro vídeo Gente, assim Eu não gostaria Porque a do blush tá boa O slow tá bom Só que minha cara não está boa Gente, sério Eu tava com pijama Minha cara tava assim, ó Meu cabelo tava Tipo espuma atrás de mim Sério Não tô conseguindo lidar com esse musical Ele tá muito engraçado E tá horrível Então eu não gostaria por causa desse motivo Terceiro musical Vamos lá, vamos lá, vamos lá Hummm Vamos lá, gente Seguinte Minha cabelo tava horrível Eu dava uma cara assim Tipo Não queria estar fazendo isso Tô fazendo o quê? Sei lá Porque tava fazendo também Minha transição ficou até boa Só que tipo Ficou muito ruim minhas caras lá Minhas caras e bocas E não tava de madrugada Tava 10 horas da noite Eu tive que cortar um Pra fazer Minha noite em 38 E tipo Esse musical é muito louco Hummm Eu não gostaria por causa desse motivo A transição não tá legal A transição tá tão legal Mas minha cara tá feia Minha cabela não tá horrível E... Eu não gostei muito Se eu fosse fazer Se eu fosse postar Um parinho melhor Quarto musical Esse musical é muito engraçado Eu nem entendi O que que tava nesse musical Sempre meus cabelos Muito coloridos Rebuliço A família Neto É só rebuliço Então Esse musical eu usei Um efeito de gêmeos Criador Tipo Você vai arrastando o celular Tipo Ele vai sumindo com você Ficou uma transição de alien Parece que ficou Tipo Bem Uma coisa muito louca Ficou horrível Minha cara lá de E a música do Primo Neto Muito legal Rebuliço Não sei fazer E tipo Não gostei desse musical Ele ficou muito ruim A Rafa tá fazendo Atrás da câmera Rebuliço Pode fazer memes Sério Eu sei que minha cara Ficou muito feia Pode fazer memes Mas sério Esse musical Ele não tá legal E eu não gostaria Porque ele não tá super confuso Não dá pra entender O que tá acontecendo Mas vamos pro próximo Esse musical Esse musical Ele merece um troféu Ele é muito engraçado Sério A cara do meu primo É meu primo Ele não tá participando É a melhor Que vocês podem ver Eu chego com o violão Você só tá querendo Faz você desvia Pra cozinha E eu vou Contando atrás Hoje eu falei Pra mim Jurei Que essa não seria pra você E agora é A cara do meu primo É melhor Porque tem uma parte assim Eu chego com o violão Você só tá querendo Fazer uma cara assim Tipo Meu Deus do céu Me deixa em paz Senhor Jesus Que naquele dia Eu tava no TED Então Eu peguei A minha Minha O meu primo E a minha amiga E tipo Eu comecei a gravar Os music Eu tava querendo Fazer alguma coisa Pra o tempo passar E ficou assim Né Ficou muito engraçado Esse music Merece um troféu Porque sério Ele tá muito engraçado Meu primo merece um troféu também E se você não me segue No meu musical Aproveita e vai lá Me seguir Que é Juliana.Valtar E eu posto vários musicals diários Lá Então vai lá me seguir Que eu quero muito ganhar a coroa Porque agora eu tinha hashtag Coroa da Ju Então vai lá me segue E vamos começar a usar Muitas hashtags Coroa da Ju E me dá muito coraçãozinho também Porque Um dia desses Eu fiquei No No ranking Mundial No 19 do ranking Então tipo Com muito coração Eu nunca fiquei assim Muito obrigada Eu gostei muito Então muito obrigada Vai lá Curte bastante meu gente Pra gente poder ficar no ranking Depois ficar no primeiro No global Gente imagina A menina ia chorar muito Então vai lá E me ajuda A realização A gente ter uma coroa E a gente ter uma coroa E a gente ficar no global Não no primeiro Mas chegar no global Gente é meu sonho Tipo Então vamos lá Vamos dar bastante like E vamos me seguir Próximo mesmo Esse é muito engraçado Eu tentei fazer o celular voador Só que tipo Eu amarrei o balão lá no celular Fiquei assim como eu Vou fazer o celular voar Só confira o vídeo Deixa eu entrar aqui no início Só confira o vídeo Que ele ficou muito engraçado Gente então Foi muito engraçado Porque eu amarrei O balão que era de gás hélio Amarrei lá E depois eu fiz assim ó Tipo mais No espelho Com a mão aqui no meu celular E vai fazer assim Com o meu celular Então eu peguei o meu celularzinho E fiz assim Com a mão aparecendo E esse músico ficou muito engraçado Me deu muita vontade de postar Só pra eu rir E é sério Eu gostei muito desse músico Ele ficou muito engraçado E o dia vai que eu faço Um deles mais perfeitos né Então me segue lá No meu músico Pra você ficar ligadinho em tudo Ajuda no ponto de botar E vamos lá Esse músico Ele é muito engraçado Eu tinha acabado de me maquiar Porque eu gosto de treinar Minha maquiagem Eu gosto de me maquiar Tipo Ih no meu músico Eu mostrei me machucado No meio do músico Tipo Bem Bem nada a ver Mas vamos lá Observação Eu também não tava Doblando direito Né Vamos lá Agora sim Vamos lá Esse músico me dá muita vergonha Porque eu tava lá fazendo Eu não tava sabendo dublar Porque eu conhecia a música E de repente eu fiz assim ó Com meu joelho Mostrei o meu machucado E comecei a fazer assim No lento Uuuuh Já tá doendo Tipo Bem do nada O machucado lá Foi uma coisa Bem nada a ver Bem do nada Bem inusitada Pra você poder esperar De um músico Mas beleza Vou pro próximo Gente eu tava gravando assim né Com a minha cara assim No celular Mas beleza Vamos lá Vamos lá Gente Horrível Esse músico Ficou totalmente embolado Ficou muito engraçada Não gostei muito Desse músico Por isso que no time Eu não gostaria Mas ele ficou muito engraçado Pra dar altas gargalhadas Pra outras músicas Mas beleza Próxima Minha cara de derrota Nesse músico Gente Tá incrível Gente acabou a música Eu adoro essa música O Thunder Eu adoro essa música Era muito legal Pra fazer a transição Tipo Na época Eu não tava sabendo A letra dessa música Então eu fiquei assim A música dela rolando E eu Tipo Que que eu falo Sem eu não sei Essa música Ficou muito engraçado O músico Eu tava com uma cara de derrota Com os pijamas Já que acabou Prontinho Prontinho Pra dormir O celular tava carregando Mas eu não tava com sono Então né A pessoa não tinha nada Pra fazer Fazer Essa música É ruim Que acaba virando Um vídeo Pra vocês Mas vamos lá Pro próximo Esse é muito engraçado Porque eu adoro Sim Eu amo Eu adoro Eu amo muito De paixão É minha série Favorita da vida Vida Shower Fink Sério Amo muito Essa série Tipo Não tem como Resumir meu amor Porque é muito grande E eu me vesti de Eleven Ficou até bem legal Mas sério Ai gente Eu amo muito A Eleven Sério Eu amo o elenco todo O Will é muito fofo Beleza Só vai pro Music Que o Dungeon também Ah O que dizer Sobre o elenco De Shower Fink Sério É um elenco maravilhoso Mas vai pro vídeo Que eu amo muito Shower Fink Não tem nem palavras Pra descrever Então Nesse vídeo Que eu tava vestida de Eleven Então eu fiz Shower Fink 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 Ele sabe que não são do ar Bem louca Mas tipo Eu amo a Eleven Isso daqui é um desperdício de tempo Próximo Music É um que eu acho que é Eu não lembro muito bem O som desse Music Mas era da Maratoninha Eleven Que eu não gostei Muitas músicas de Eleven Mas tipo Eu amo muito Então Eu não posso falar nada Porque você já sabe Que eu amo muito Só roda o vídeo Significa Friends don't lie Significa que Amigos não mentem Essa é uma frase Que me resume Porque eu acho Que amigos não mentem Realmente não mentem Então Se você tem um amigo Não menta pra ele Faça que nem a Eleven Não menta para os amigos E eu Assim Eu até postaria Essa música Só que eu achei A dublagem E o slow Ficaram muito errados Então Se é um dia Me vestir de Eleven Eu posso até postar Uma fotinha lá No meu Instagram Que é baltarjota Pra vocês Me seguirem lá É baltarjota E no meu Facebook Também Que é baltarjota Eu às vezes Posso postar Até uma fotinha lá E tipo Eu faria um doce que é melhor Porque esse ficou O slow ficou ruim Ficou no tempo errado Ficou adiantado Mas vamos pro próximo E o último Music Gente Que também é o Dia Eleven Que é o último Music Ai que tristeza Mas vamos lá O que dizer Sobre esse Music Uma só palavra Deixem Meu amor é tudo Pra você Olha aí Encontrei Sabia que ela tava estocando Eu sabia Sempre mentindo Dizendo que acabou Mentirosa e descarada Mike Encontrei o potinho de chocolate Tá bem Gente Gente esse Music Eu não gostaria Por que Eu tô linda De Eleven Mas O que houve A dublagem Tá errado Como assim Tá errado Tá errado Porque eu não fiz O tempo certo Então ficou errado Ficou ruim Mas sério Eu tô achando Assistir Music O que houve O que houve O que houve O que houve Nesse vídeo Que foi bem divertido De gravar Eu me divirto Eu dou bastante risada Eu acho que vocês também deram Então Bastante like nesse vídeo Me segue nas minhas redes sociais Que vão estar aparecendo aqui na tela Facebook.j Instagram.j Também fácil de decorar É só pesquisar lá E me seguir Que eu sempre posto várias coisas legais E também pra você se inscrever no meu canal É só clicar aqui Que agora eu já amo As 6 milhões da Ju Se você não quer O canal por aqui Que é mais diversão É só clicar nesses outros dois vídeos Que vão estar aparecendo aqui na tela Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau